Eu há compromisso, é comigo mesmo. Hoje não é o dia de desistir. Não é o dia de sentir medo. Não é o dia de procrastinar. Hoje é o dia de batalhar pelo que você deseja. Porque se você não fizer isso, quem parar por você? Não é o dia de desistir.